A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou o que ides, conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Aquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Magnífica experiência do ressuscitado. Durante estes dias, todos nós somos chamados a ser, como Maria Madalena, como os discípulos de Emmaus, como os discípulos no cenáculo, como aquelas mulheres que viram Jesus, como Pedro, e daí por diante. Nós somos convidados a entrar nestas cenas e delas participarmos em primeira pessoa. A graça da ressurreição de nosso Senhor que nos toca a todos e até o final dos tempos tocará a todas as pessoas do mundo inteiro, porque nele está a vida verdadeira. Esses discípulos de Emmaus passaram da tristeza para a alegria, aprenderam a reconhecer Jesus dentro do seu próprio coração, na força da palavra, no amor que traspassou entre eles, na igreja, a que eles foram procurar depois de terem reconhecido Jesus e mais do que tudo, na Eucaristia. Esta é a experiência bonita na qual todos nós somos convidados a mergulhar com toda a força da nossa fé. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL